Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que é que eu tô fazendo agora Nos últimos dias, eu espero, de gravidez Eu dou um, então eu disse, é um dos cinco dias E eu tô tentando fazer de tudo agora pra inglês de espaço Então, vem comigo, vamos lá, vamos lá, vamos lá E qualquer coisa, qualquer coisa, você pode perguntar Eu soube, eu soube, eu soube, eu soube Eu soube, eu soube, eu soube Eu soube, eu soube, eu soube 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 Tchau 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 Tchau. Tchau.